Música 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 a a a e a a O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Mas não tem ninguém que fazer. Não tem ninguém que fazer. Olha isso. Aqui é o que você quer. Você quer dizer que não quer fazer. Você é um outro caminho? É isso aí? Não é? É isso aí. Você quer dizer que não tem ninguém que fazer. Não tem ninguém. A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, se você desistir o rotaço, ele vai re-fundar, mas ele não consegue afastar. Ok. Ele vai ter três anos, ele não vai re-fundar. O que é que você não vai fazer com o rotaço? Sim, você precisa fazer com o rotaço para o rotaço, então você pode cancelar o outro. Ok, ok. Muito bom. Sim, sim, sim. É o dinheiro que você paga para o outro? Sim, o dinheiro que você paga para o outro? Sim, o dinheiro que você paga para o outro. Tem onde está eles? Sim. Como essa coisa ou essa uma ação em Следiva foi muito diferente. Onde é? Isso? Lu, aleён? Tu não chamou mua nem? No sé. Onde seria? Onde tem o raço? Eu não ... Eu falo que você tem que ser feito que ser feito, mas você tem que ser feito sozinho. Se você quiser comer, você não vai ficar mais… Não vai ficar mais, não vai ficar mais. Você tem que ser feito do mundo. Você quer que você tenha feito isso e não vai ficar com muita saúde. Se inscreva no nosso canal e ative o canal. Não, não. Ei, tuas e você. Ei, tuas e estão passando aqui. Ei, agora você vai. Ei, meu Deus, go. Paveli agora. Se pergunta que você faz com que você fica. Não tem nada. Não tem nada. Ei, nada. Ei, vai vir-te. Eu quero ver que você faz isso. ... ... ... ... ... Imgêinated Mantenha a minha Mantenha o chão E agora O que podemos dar? Nós não temos idas O que podemos dar? Mantenha a minhaź O que vamos me trazer? O que é isso? O que eu sou o que? O que eu vou fazer a minha mãe? Eu vou fazer isso. Eu queria ir nos seus eis. Meu primeiro nome após o meu jabiado do Rio. Tanto bem. Eu te amo. Amém. 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 Sim, sim. Amém. 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 Já temos que ser aqui. Nós temos que ser aqui. Nós temos que ser aqui. Ou então... Não sei, mas não sei o que é. Você não pode dizer que é o meu filho. Não pode dizer que era o meu filho. Você não pode dizer que era o meu filho. Eu não sei. É que é o meu filho. Eu não tenho isso. iegen assim minha irmã não iria irmã prob'll ok e que ah Já a dizer assim isso mesmo. Todos os greatly tin Sache, eles falam sleep 16 minutos. Sempre falam assim ele, porque aceita sa+. Back em casa. Além disso, ela chega aos poucos e nós... Sajei. Certo deles. Eu sévê tit theirérios. E aí eu uso o допuttu que é o que eu vou olhar aqui e a ST3 a ver muito. Não foi assim. Você me ama a minha cane. Eu não perdo Lumpur, não sei se eu falar com essa. O que eu não perdo Lumpur, não sei se eu falar com essa. Estes osмотри para mim. Estes os convidados. Eu tinha que falar em mim. Eu abrocaria. Eu aprendi aqui. Eu não era o melhor. Eu não sei. Eu não gostei de piër. É isso aí, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. É isso aí? É isso aí? É isso aí, o que eu falo isso é, mas que eu tenho um cara pra falar, mas como você vai fazer isso? Boa! 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 Oi, bom! Boa! 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 combine lactante . . El Vamos lá, vamos lá. O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é? O que é 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 Ele não está com ele deério, ou não não é? Porque ele não faz. Ele não faz. Como você está com a gente, o outro ele dá pra tudo. Ele não faz. Ele não faz. Ele não faz. Ele não faz. ABBA ABBA E aí, vamos lá. E aí, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! você está no meu coração,endedor eu não vou me servir eu não sei porque eu acho que você está aprendendo eu estou fazendo isso eu não sei eu estou falando eu não sei 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 eu eu não sei eu não sei illim定a eu soube eu soube eu soube imei eu soube soube eu soube iynде é eu soube eu soube ela não é? eu soube porra . Tchau! Que isso é meu amor! Não pode deixar vir o meu Brasil, pois o nome é meu Deus. Eu vim. Eu vim. Eu vim. Eu adorci para vocês porque... Ele vai ter que dar responsabilidade. Porque isso vai vir! Isso vai vir! que é que é? isso é que é baixo e o que é? e é Unterschiede e des cais se torne-se e a beraí 2 e a beraí e é e eu você e Como que no lo atraso? Eu só o pessoal, você tem que imaginar, mas cão deolar Você tem que imaginar tanta mágica aí Você tem que ver com alguém? Você tem que ver com a dor pita? Você tem que ver com a dor Você tem que ver com a dor Que fala é? Você tem que ver com a dor Díg? O que é? Vamos saber Mas também não se chama. Éh, eu não sei de que nada, o mas foi de pão aqui. Ah! Mas de pão eu não sei! Há, há, há! É que eu ia falar. Eu não vou falar sobre o que estava no mesmo. Você não vai falar. Você não vai falar. Eu não sei se você nunca isso me concentra. Não até que não. Não sei, eu não vou falar. Você quer que o povo tenha. O povo não está com isso. O povo Eu agora estou contando sobre o que o que ele fez para morrer se jogar no lugar. Enquanto o que ele vai fazer, não é? Ele vai ficar muito www.agorant.org Eu estou fazendo o carro do carro do senhor e eu vim aqui. O que é o que é o que é? Eu não sei se você não me lembra, mas eu não sei se você não me lembra. Eu quero que todas essas coisas se termine. Eu quero que você tenha a responsabilidade. Ela é minha mulher. Eu não tenho a oportunidade. Eu não tenho a oportunidade. Ou ela me transformou. Não tem a oportunidade. Vamos ver, vamos ver. Este é o lembrador. Aqui o meu irmão é que eu falo, um eu 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 Então o meu bando vai chegar na lua cara ou ir mais pra ver Mas, Quando ele virou de 이�ar comuns O homem ele vem grata Ele fala amor Ele vem haltando para country Ele vem O homem ele vem Ele vai voar o que você deseja irá pra atralar As pessoas, elas não têm sido capazes de dizer que elas podem ser ouvidos. Há uma licença de atitudes que não têm aquele processo. As pessoas nem produzem que elas se entregam. Por isso, elas precisam dê-me a direito. Há uma licença de atitudes que precisamos de atitudes. Calma, calma, calma. Te geometry são muito erraticas. Você percebe que não basta submeter umaabisia arrisar você、 num deludio. Você percebe que não se conhece o urnよね, quem morrerá para alegrar você é talvez aquele cheque. Você percebe que nãoổ Western, porque onde você conhece. Você percebe que já está a ambush da taxação. karena aqui vem. Nós estamos indo apenas de novo porque assim fica baleado. Porque éosten日本, ainda sabe que nós vamos dar algo só de rube. Olha que eu estou. Olha que eu estou morto. Ele sempre está morto. Como você está morto? Oh, eu estou morto. Eu estou morto. Como eu estou morto? Eu estou morto. Duas morto. Quem está morto? Ei! Você não quer dizer que estou morto. Ei! Nós não quer dizer que estou morto. Ele quer ver minha mamãe. não vai fazer o que ele quer dizer você dirigiu isso também não vai fazer e não vai ser bem dizem-se por que ele está se대ando, como é Manny? ele deve ter essas coisas você fez married cara você pode falar na Chiefw gærner olha shipped É isso, é isso, é isso. Obrigado. Você fala mais que não chega paraoundary? É. Você fala que está servindo. Você fala que não fala nascosta com aerek. Si ela está no rato, não pensa mais velha. Isso não acontece. theatreUNA que vem Situa e vem os sintomas. Estão fucks com o esse awhileké aí? Não dá porque você sentiuus, se sentiu, só que o sor taiete que eles juntos não conseguem fazer. E o que você fazia é que é que você fazia? Ou você fazia que você fazia que você fazia que você fazia? Você E aí Se give E aí Esper Alô E aí . And Se inscreva no canal. Amém. 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 Just clamorez. He is making here! Mons l influencia. Me defense is slim, uh... Very good. Amém. Amém, amém. E quando eleили criança, isso pegava. Isso foi difícil. E ele decidiu sair do bode. Ele falou que ele não fez nada agora. Ele falou que não fez nada. Ele falou que não fez nada. É isso aí. se não dizer isso, se você quer dizer, é que você não estárdia, você não está entendendo. Você deve ter váriasомуnhas, e você não está entendendo. E assim ela toda, Instituteas para estar em hoje numa noite, você estágetando o filho de Deus. Mas você está fazendo isso mesmo, e você está em hoje, mas que você está em hoje, você está vivendo. você não quer saber se o filho... arrega você ou não vai levar você ou não. Sim! E assim ela nunca vai levar você, se conseguindo... também ainda não vai levar você. Se você não quer visite o senhor. Ele sabe quando o senhor não quer fazer, ela aprende mais se avisa no bairro. O senhor sabe que ela apresenta não vai levar, O que é isso? O que você está dizendo? Você não pode falar? Você não quer falar com você? Você não quer falar com você? Isso é isso. A gente vai falar com você. Isso é isso, mas você não está. A gente vai falar com você. Você não está na casa. Olá! O que é? Que bom. Como é que ele vem aí? Tava fecha na cama. Ele tinha peguei a água. Como é que ele vem aí? Como ele tem? Como é que ele vem aí? Como é que ele vem? Como é que ele vem? Ele vem como se desaparecer. Ele tem acheu de um. Ele tem que fazer isso. Mas ele faz parte da casa. a gente deve fazer três anos atrás. Eu vi em casa com dezento tempo. Em casa? Eu não vou ouvir aqui. Agora eu não vou ouvir However, eu não vou ouvir aqui. Para um tempo, eu não vou ouvir aqui. Mas ne mas é mire eu não me enviar aqui, Eu preciso entender como é que vai vir aqui. Eu não vou falar aqui a primeira vez que você vai entrar, O que você tiver que ir lá para chegar? Mas você vai ficar em 2 a 3 minutos. Você vai ficar em casa... Porque quando você estiver vivendo, você não vai ficar feliz com a vida. Mas você não vai ficar feliz com isso, porque você não vai ficar feliz com isso. Você continua. Você continua. Você continua. Não entendi a minha vida, não entendi a minha vida, não entendi a minha vida. E não entendi a minha vida. A minha vida e a minha vida é a minha vida. Eu quero que você tenha a minha vida. Eu vou estar aqui. Eu não quero dizer que a minha vida é uma vida. Isso nos faz o mesmo tempo. Seus nós, senfores, nos tivis. Seus nós, tens de luz? Oh, minions? Eu acho. Eu acho que eles não vão falar. Eu. Eu estou vendo ele. Eu vou levar 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 ele. O povo será um g bumps que precisar no séries dias, dentro da cadeira do mundo Quem é que eu 정세요? Quem é que ouça? Ele vai爸爸 Ele vai CHAMPAR. Ele viverá o amor. Ele vai para… Ele vai M depending do mundo! Ele vai falando eu porque ele.. Ele vai ter a ogóle. Você também precisa de que se houvesse nas redes. Mulher, vamos amar, podemos acreditar uma maravilhosa vaiar agora de casa. Aleluya! A好的 carne, quem poderia chegar. É um'tano se cortar e usar para não ser protegido. É uma picante malucação lá em Minotu. O Brasil Estados Unidos está em Tatar distância e vivemosfiadwers com os lados. Então o Brasil deve ganhar uma grande grande vigilância com os irmãos. Amor e a filha. O que não se não há filha. O que não se não há filha. Vem em um filho, L.V. Vem em um homem. Vem em um homem. Eles mandam deslizados. Eles estão no Nawas e eles estão entusadas. Eles estão no melhorar. Eles estão no melhorar. Ou eles estão em um homem. Amor e a filha? Isso é tão ruim. Você não deve ter essas mulheres em casa. Isso não deve ter nenhum mesmo. Por que eles devem ser da mesma coisa? Foi ela que teve uma tênção. Você tem que vergonha deles em casa. Mas a gente tem que vergonha. Você tem que vergonha! Essa mulher faz água para você ter um jovem! Você tem que ser muito forte! Você tem que ser muito forte! E o que você quer que eu pudesse? Você fazia sua mãe. Ela diz ela foi de uma mulher. Ela muita gente. Ela não quer nemamam Glória. Ela só quer que ela não tenha atenção. Ela quer que a mulher não seja de uma mulher. Porque ela quer que ela seja de uma mulher. Eu digo, mas não quero falar. Não sei. Não 아버do. Quem sabe eu? Quem sabe que acredita que é? Quem sabe que ele manda? Quem sabe ele? Quem sabe que vai embora? Quem sabe que não trabalha? Quem sabe que ia? Quem sabe que ele faz? Quem sabe eu? Quem sabe que ele estava lá? Vamos. Mas que o que você fosse utilizar é um ponto? Não se preocupe? Vai no ar, viu? Vá... Você não pode ficar em vôo? Mas há um servidor que nós vamos tomar para cada um dos propósitos? Depois… Vamos lá... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vá... Não, sim, ou não. Mas naturalmente, você tem que ver o senhor. Você vê sobre o senhor. Você não tem nada de fronteiro. Se você resolve, ele tem que ficar bem. Você fica bem. Você está bem, você fica bem. Você está bem. Ele tem que ficar bem tão forte. Você está bem, ele tem que ficar bem. Você está bem. se ele experimental acha que périque nossa aula nunca é se ele experimenta que é o mesmo que você disse e o semanas que as pessoas acrílicas pelo cavalo eles diferentes 근� não era published nem DIAR não seria complicado a assinador não ст Carlos owego Nesta casa está em啊 o nosso gene de forma é O que você disse? Ele disse que... Você deve conviver a quem é um homem e um homem que está se confundindo. Você pode nos perguntar. Ele disse que... Querida de Jesus! Ele disse... Eu me referi a música! Let me play music. A great life you wear or see it, your name what? Do you like me? I love you. Explain your names. I've gotten学ipse to it as a mother. Those rainforests are new. That is a navigational law. If I am myself, I get life in a animal place. Love me. Colabora de Monde, nós estamos ouvindo todos os psicólogos e os conhecimentos da vida. Por que estamos vivendo e fazendo tudo, não é tão importante, não é tão importante. E se diz, se você não está fazendo de vida, não acontece. Não acontece. Você acha que estás fazendo de vida? Você já faz isso, não é tão bonito a gente. Você já chama! Essa é a palavra que você aprende. Você tem que ver, você tá aprendendo. Essa é a palavra que você aprende agora em casa da vida. Você tem que ver essa palavra na análise. Com tudo para você! Dia em casa! Ela me impacta. Você não é a análise. Você é a análise. Você não é a análise. Não é que você aprende agora. Isso pelo ser o Espírito. Provavelmente, pesquisintas... ... por exemplo. ... por exemplo. Lula de mim é que eles assumem o que eles falam. E eles falam que eles falam assim. Eles falam assim. Eles falam assim. Mas ela diz que eles falam assim. Eles falam assim. Eles falam assim. Você sabe que é isso? Você sabe que é isso? Você sabe que é isso? Isso, isso... A gente tem que falar que não é isso? Isso Oh meu Deus, você sabe que é isso? Eu não sei que é isso? Isso... Isso... Eu não sei que é isso? Estávamos a lutar? Estávamos a lutar? Estávamos a lutar, não é? Amém. 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 Amém.